Na frente não vai tirar nada Se você tá esperando de mim alguma coisa Eu não tenho nada pra tirar O único que pode te dar é o varão disso aqui Tá com a cabeça, tá na mão Tá com a espada, na boca, que é campo É guerra, é beleza Não é você que vai te levar isso pra guerra hoje aqui Aleluia Vamos adorar a nossa justiça Aleluia Aleluia, Jesus Nada é igual ao seu redor Adore comigo Use já com seu olhar Todo o universo se formou Que eu falar Adore comigo, nome de Jesus, meu filho Nome de Jesus Seu hoje é pra citar, ou me perca, me faça Pode alguém pra duvidar, eu sei que há o Deus a me guardar Tô pegando um frasco, querendo atenção Mas se eu acertar, ou me perca, me faça Que eu ganho pra citar, eu sei que há o Deus a me guardar No nome de toda ciência, sabedoria, poder, eu dá Da água, da fonte, da vida, antes que caça o meu peixe Se revelou, se revelou O pé se amanteu e estarei Mais uma vez pra ficar bonita pra Jesus Aleluia Nada é igual ao seu redor Tudo se faz pelo olhar Todo o universo se formou Teologia pra estrenar O brigo é pra disfarçar Pode andar na duvidar Sei que há um Deus a te guardar Aprender o acalm Quero a puxar No silêncio, no encontro As costas será legal O leite exalizou O dono de toda a suência As vezes passamos por situações da nossa vida Que conhecem até que o vento vai afinar E todas nós enfrentamos cada situação Que aí você fala Deus não vai estar comigo Aí você diz Deus não vai dar tudo Porque o Senhor não está no mar Porque ele usou pra você Que as que eles se precisam Eles se precipitaram diante de Deus Porque eles são uma clima E a vida só que voam Eles se abraçaram e falaram Deus acorda Ai que vez que você fala Deus acorda Deus Deus acorda Deus A cabeça é Deus É o que Deus está É o que Deus está A cabeça é a lâmina Porque você ficou com fé A cabeça é E a cabeça é por um lugar A cabeça é se acalma, rapaz Deus é só uma lâmina E quando Deus é só uma lâmina Você não pode se perguntar Você tá contigo aí Você tá contigo aí que eu vou acabar pra chamar Você tá contigo aí Você tá contigo aí Você tá contigo aí Você tá contigo aí nessa beleza Deixa essa bola te se levantar contra a tua vida Deixa ter que já se afundar Porque essa bola é tua, é de sova Ela é de sova Seus inimigos, só pensando em vencer uma batalha É sendo que eu vou armar pra festa Preparando o dor amado, preparando o bolo Preparando o seu gado Ai, meu senhor, me civiliza assim, filha, calma Eu então vou falar pra sova Eu tô no meio do barco Que não vou deixar o lugar Beleza não é sua, se acalma na vida Não preciso você parar as coisas na tua casa E dizer que não é sua, se acalma na vida Eu vou até esse homem Eu vou largar essa mulher Eu vou deixar esse fio aí Calma, rapaz A ordem de Deus é pra machar A ordem de Deus dá pra você sair da tua casa, não A ordem de Deus dá pra você continuar Beleza não é sua, não é sua, não é sua Liberação de um sérgio aí, meu filho Jesus acaba lá nesse tempo Eu vou largar a sua, não é sua, não é sua Desculpa o que eu vai